O Brasil legalizou nesta quarta-feira o consumo de maconha para fim de recriar. O mundo lá fora é perigoso. Vocês estão entrando para uma família. Quem vai ser o primeiro? Eu vou abrir uma loja com um cliente meu, viu mesmo? O quê? Você pediu para entrar no corre. Amor na cabeça, moleque. Você não ia me contar? Eu não vim para pregar a paz. Eu vim para trazer a espada. Eu vou correr pelo certo agora. Pensar aí no investimento inicial. Você tem uma grana guardada? De quanto a gente está falando? 400 pau.